Gratidão, universo! Mais um dia, sexto, repleto de oportunidades, bora! Olá, constelação! Vocês pediram, muitos de vocês pediram, e eu salvei como destaque a bronca de ontem. Tapa na cara! Que muitos gostam e outros ainda não se estão preparados pro meu tipo de bronca. Nem sempre eu vou pegar na tua mãozinha, nem sempre eu vou te dar beijinho, de vez em quando eu vou puxar tua orelha. Então, você que queria dar esse tapa na cara de alguém e pediu pra eu salvar no destaque, pra enviar pra ele, tá salvo. Tá lá no destaque. Tapa na cara, chama. Pode enviar. Dê o tapa na cara de quem acha que tá merecendo, porque anda com bilão e porque não se cuida, não cuida da saúde, não cuida da alimentação e depois fica procurando um culpado na vida pra tudo que tá vivendo, né? E já sabemos o culpador mundial de tudo, né? Olá, Joana. Realmente, a ansiedade, o medo de que algo é errado, o medo de que algo ruim com você, com o seu negócio, com o seu trabalho, com as pessoas que você ama, possa acontecer. É isso, a ansiedade. Eu sei que todo mundo vai brigar comigo, mas a base da ansiedade, há pesquisadores e cientistas que dizem, inclusive, que a ansiedade não existe. Que os sentimentos são somente quatro, né? O divertidamente já expôs isso. Agora, no último desenho, colocou a ansiedade. Há quem discuta dizendo que a ansiedade não existe. Calma. Eu sei o que você sente. O que existe de verdade é medo. É que é dificilmente o ansioso aceita entender que os sintomas, essa sensação da ansiedade, elas são, na verdade, decorrentes do seu medo. Do medo de que algo ruim ou errado aconteça com você e com as pessoas que você ama, com os seus negócios. É de imaginar tanta coisa errada e ter medo de tudo isso, que você transpira a ansiedade. E a região responsável pelo medo é a amígdala, uma região no cérebro que tem muito efeito sob a ação do canabidiol. Então, fazer uso de CBD, de óleo de CBD, vai ajudar demais você nessa agitação e nessa ansiedade. Inclusive, muitos de vocês, por conta disso, são verdadeiros pensadores acelerados, né? Ou, em termo inglês, overthinking. São pessoas que, à noite, têm muita dificuldade de lidar com os seus próprios pensamentos. Eu costumo brincar que, para o ansioso, o silêncio da noite é ensurdecedor para a mente do ansioso. Porque vem à tona uma série de pensamentos, a agenda do dia, as coisas que eu tenho que fazer, as coisas que eu podia ter feito melhor, o que eu não devia ter feito, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu não posso esquecer, isso, aquilo. O tempo todo, telas e telas entrando na frente da mente. A noite, antes de dormir, como alguém vai poder conseguir relaxar para poder induzir o sono com tanta agitação mental? Normalmente, esse ansioso faz uso de telas e TVs para transportar a sua atenção para outro lugar, para que não tenha que enfrentar os seus pensamentos que são muito desconfortantes. São pensamentos agitados, pensamentos de medo, pensamentos de adversidades inósperas, que criam muita agitação e te geram estado de alerta. Por isso, o ansioso evita lidar com o seu pensamento, não sabe cuidar disso, e transfere a atenção para a TV e para o telefone e fica esperando o sono chegar. Não faz sentido isso, né? Nós temos que buscar ferramentas para que você consiga relaxar e obter uma verdadeira noite de sono reparador. Isso é muito importante. E sem dúvida nenhuma, além do canabidiol, o magnésio tem uma ação muito importante para tudo isso. O magnésio pode te ajudar demais, especialmente em alguns magnésios específicos. Esse magnésio inusitol, além de uma altíssima biodisponibilidade, o inusitol junto com a glicina, um grama de glicina, dois e dois de inusitol, é isso? Isso faz desse magnésio, magnésio muito relaxante. E ainda tem a taurina para acalmar o cérebro. A taurina não agita, não é porque ele está lá no Red Bull que você acha que agita, porque agita são outros elementos. A taurina está lá para equilibrar a agitação mental, inclusive, naquelas bebidas energéticas. Então, tudo aqui para estabilizar uma saúde mental. Taurina, glicina, magnésio inusitol. E ainda tem um cheirinho de melatonina numa dose boa, bem baixa, para você tomar à noite e obter uma boa noite de sono de qualidade. Tem um suplemento que é muito bom para isso também. É esse produto que vai te ajudar bastante na diminuição da ansiedade e no relaxamento mental. Até o nome sugere. É uma combinação muito inteligente de três elementos. Magnésio, triptofano, 500mg de triptofano. Isso aqui realmente ajuda a relaxar. É um grande percussor de serotonina, de melatonina. E a vitamina B6, a peridoxal fosfato, que ajuda muito a vitamina B6 no relaxamento mental. Então, essa combinação vai ajudar você a diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Isso aqui pode ser usado durante a tarde também, porque essas situações de craving, de ansiedade, também acontecem durante o dia. Tá bom? Preparando meus ativadores mitocondriais, minha coenzinha, minha própolis, meu shot de magnésio, de glutamina, meu shot novo de glutamina. Aliás, tenho adorado, como sempre, para quem é antigo, água, limão, própolis, glutamina e gratidão. Quem é a estrelinha antiga aqui sabe que eram muitas as brincadeiras que eu fazia com vocês. Essa era uma delas. Esse é um amigo enviando, me chama de Moha, meu apelido na juventude é Moha, metade do meu nome é Mohamed. E quando alguém me chama de Moha, eu falo, opa, esse tem 30 anos de conhecimento aqui, pelo menos. E o Luiz Razante é o bruxo da física quântica, um amigo de 30, 40 anos, desde a faculdade de medicina. Maravilha. Bons amigos, com um cérebro incrível e um coração enorme como o Luiz Razante. É comum profissionais assim fazerem parte da medicina integrativa. Eu sequer sabia que era dia dos médicos. Hoje, meu Deus do céu. Acabei de saber porque pediram autorização para colocar o post e recebi aqui uns recados de vocês. E, bom, acima de tudo, obrigado pelo carinho. E importante dizer que eu me orgulho muito de ser um médico que não sabe nada de medicação. Ontem mesmo chegou uma paciente cheia de medicação a pedir licença para abrir o Google. Ela ficou falando para mim, eu não entendo nada desses remédios psiquiátricos que você toma. Eu preciso conhecer o sal. Eu vou olhar no Google para ver qual é o sal da droga que você usa. Em 15 anos de instituto nunca entrou um representante farmacêutico da indústria. Não me interessa. Eu não trabalho com doença. Com todo respeito a todo socorrista, intensivista que salvam vidas com tanto conhecimento. Obrigado. Mas não é a minha função. Não quero saber disso. Eu promovo saúde. Não uso medicamento. Eu não uso indústria farmacêutica. Eu uso ciclo circadiano, ritmos biológicos, comida de verdade, jejum, suplementações, ajustes, minerais, neurotransmissores, cérebro e intestino. É assim que eu faço a minha medicina e sou muito orgulhoso da medicina que eu faço. Os resultados são incríveis. Vocês que experimentam, conquistam saúde, emagrecem. Meus pacientes que podem ter acesso, conquistam tudo aquilo que desejavam. Desenvolvam vários projetos acessíveis e mais democráticos para entrar no instituto para que todos possam ser, de alguma maneira, atendidos pela saúde integrativa. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu cumpro uma missão que eu sempre tive. Sempre amei cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, corrigir, se puder, e elas aceitarem. Algo que me faz, sempre me fez muito bem. Então, foi muito fácil conectar com essa missão, com esse propósito, sendo médico. E isso me faz feliz. E eu me sinto, de verdade, um homem muito privilegiado por fazer parte de uma constelação enorme, com milhares de pessoas ávidas por conhecimento. Aliás, eu costumo dizer, eu já disse algumas vezes isso, numa roda de médicos, eles estavam um pouco alterados ali num congresso, bêbados, me fecharam o braço. E, ah, esse é o tal do baracate, né? Esse é o tal do baracate, o cara que tem os resultados, ele é melhor do que a gente. Por que você é melhor do que a gente? Gente, eu rapidamente percebi que eles estavam querendo uma discussão, eu apoiei o braço na mesa, olhei pra eles e eu disse, eu não sou melhor do que você, mas o meu paciente é muito melhor que o seu. É por isso que eu tenho muito melhor resultado que você. E o meu paciente é você, Estrelinha, que já sabe muito mais que muito médico que você, sabe muito mais que muito médico, muito nutricionista. E com esse conhecimento, quando chega no meu instituto, você já sabe o que vai acontecer, não tem novidade. Você só vai pra lá quando realmente está preparado. E quando está preparado e vai pra lá, as coisas acontecem. É por isso que o meu sucesso é enorme. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas o meu cliente, o meu paciente, é muito melhor do que a maioria dos pacientes dos outros médicos. Porque ele faz parte do seu universo. Ele é uma pessoa parecida com você, que está todo dia aqui comigo. Interessada, conhecendo, buscando, acreditando, e escolhendo o melhor momento pra fazer a sua transformação, transformação da sua vida. Ou daquela pessoa que você ama, como é, com tantas, com milhares de pacientes, trazendo outros pacientes, filhos, pais, amigos. O instituto se tornou um instituto da família. Gratidão, constelação. Gratidão por fazer parte desse universo com vocês. Valeu. Hoje é dia do médico, uma data para refletir sobre o que significa cuidar. Bora cumprir rotina? Bora! 40 minutos de musculação, 90 de quadra. Hoje é dia do professor, eu sei que você não para de me agradecer, mas é meu dia de agradecer. E esse cara aqui, ó, cuida da minha saúde mental, saúde física e do meu tênis. Quantos anos? 15? Daí, uns 15 anos. E assim, um bom professor como ele, é mais do que um professor, é um terapeuta. Quantas vezes eu chegava nervoso e você percebia e falava, não é hora, vamos fazer uns drills mais rápido. Bate bola aí, ó. Bate bola, descarrega. Como é que você falava? Descarrega a energia. Descarrega aí. Sessão de descarrego, era. Passava 10 minutos, o corpo, mente cansada. Ele falava, agora você está calmo? Vamos treinar. Bom dia, bom dia. O melhor divã, o melhor divã é um personal trainer, irmão. O melhor divã é uma quadra, é uma academia. Seu melhor psicólogo é seu educador físico. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Vamos lá. Sem fazer ofensa à psicologia que eu tanto amo, mas convenhamos, não é só a saúde física que eles cuidam, é da sua saúde mental. Treino de musculação, treino de tênis, duas horas de estudo, 16 horas de gestão, vou manter o jejum, vou me preparar para uma live daqui a pouco com vocês, e com o Marcelo, Bonanza, e aí então comer comida de verdade, quebrando, fazendo de jejum.